Essa skin, a Dragon Lore Top 1 do mundo, tá gerando assunto durante os últimos dias. E essa aqui que é a nova M4-1S Knight com menor float, já dropada na história do CS. Skin que eu fiz um vídeo alguns dias atrás. Eu acho que essa daqui tá gerando mais polêmica ainda. E eu queria comentar a respeito aí dessa nova M4-1S Knight. Que dá a possibilidade de, no futuro, uma Dragon Lore com float ainda menor ser craftada. E pra essa história ficar ainda mais interessante, outra M4-1S Knight com float baixíssimo acaba de ser craftada na China. Essa daqui tem um float de 4 zeros depois do ponto seguido de 1, 2. E muito engraçado ela ter sido craftada exatamente agora. A nova M4-1S Knight Top 2 do mundo, logo depois de uma Top 1 ser gerada. Então nesse vídeo a gente vai discutir aí as probabilidades de outra M4-1S Knight com float tão baixo como essas virem a dropar. Se é possível uma Dragon Lore com float menor do que a do cachorro ser craftada em breve. Ou se seria praticamente impossível. E basicamente tentar entender o que passa agora na mente do Sparkle. Se ele vai ou não tentar em breve craftar uma nova Dragon Lore Top 1. Bom, há algum tempo o youtuber Sparkles está tentando criar uma nova AWP Dragon Lore com o menor float do mundo. E pra isso ele está guardando skins há muito tempo e juntando em contratos de troca especiais que tentam gerar uma Dragon Lore com o float muito, muito, muito baixo. Com geralmente 5 zeros depois do ponto. Foi isso que o Sparkles tentou fazer já algumas vezes, mas falhou. E pois bem, na última vez que o Sparkles tentou fazer isso, que foi 5 meses atrás, ele utilizou as seguintes skins aí que vocês estão vendo na tela. E uma M4-1S Knight com float .00004 pra tentar fazer uma Dragon Lore com o menor float do mundo. Uma chance próxima aí de 10%. Agora, a pegadinha do Sparkles é que ele tem as skins fillers, as skins ali pra preencher o contrato e gerar essas skins top 1 do mundo, né? Ou seja, essas P90 ali que vocês estão vendo, a Cold Blooded, ele tem diversas com floats baixíssimos, vários zeros depois do ponto. E ele pode fazer mais desses contratos no futuro, tá? A última vez que ele tentou craftar Dragon Lore, na minha opinião, foi uma chance em tanto quanto baixa. Só uma M4-1S Knight no contrato, né? E o resultado foi uma Eye of Horus. Então, não deu a Dragon Lore que ele queria, mas era uma Eye of Horus top 1 do mundo. Qualquer coisa naquele contrato seria top 1, basicamente. E bom, em 2021, tá? Dois anos atrás, o Sparkles já tava tentando fazer a Dragon Lore top 1 do mundo, usando aí M4-1S Knight, como vocês viram ali no contrato. Essa eu acho que foi a primeira vez que o Sparkles tentou bater aí a Dragon Lore top 1 do mundo. A não ser que ele tenha feito isso outras vezes no passado. Mas esse daqui foi um contrato que ele fez em 2021 e aqui ele ia ter uma chance boa, tá? Numa tentativa aí de craftar Dragon Lore top 1 do mundo. Ele teria 20% de probabilidade de fazer uma e teria um float mais baixo. E bom, como vocês já sabem, ele não criou uma top 1, obviamente, né? Ele criou essa Scout aí que virou o meme, basicamente, do Sparkle. Então essa é basicamente uma longa história e uma batalha entre dois youtubers tentando conseguir aí o posto de AWP Dragon Lore top 1 do mundo. Eu, no lugar do cachorro, ia ficar desesperado e muito ansioso sempre que o Sparkles tentasse criar uma nova dessa. Mas a gente tem que levar em conta que cada um desses contratos de troca é, na realidade, muito caro. Primeiramente, a gente tem que ter uma M4-1S Knight com float muito bom de pelo menos 4 zeros depois do ponto. Isso sai aí em torno de 10 mil dólares. E bom, aparentemente era isso que o Sparkles ia pagar nessa nova M4-1S Knight top 1 do mundo que tinha sido dropada. Mas ele acabou não conseguindo comprá-la. E essa skin acabou sendo vendida por 16 mil dólares. Como se fosse uma jogada de xadrez, foi o cachorro 337 que comprou essa M4-1S Knight, tipo, como uma defesa, né? Pra tentar garantir que a Dragon Lore top 1 desse se mantesse no topo. Muito provavelmente essa é a última M4-1S Knight que vai ser gerada aí com esse float baixíssimo de 5 zeros depois do ponto. Mas o que ninguém esperava é que uma semana depois um chinês já iria craftar uma M4-1S Knight com float aceitável pra tentar fazer outro contrato pra Dragon Lore top 1. A gente sabe isso porque nas outras tentativas o Sparkles utilizou M4 Knights com floats semelhantes aí, né? De 0.00002. Na realidade ele já tentou em 3 skins de M4 exatamente com esse float e agora tem essa quarta. Pois bem, aparentemente esse chinês aqui foi contratado pelo Sparkles pra fazer esse trade up, cara. Não faz muito sentido do nada ele aparecer logo depois da top 1. Mas enfim, aparentemente o colecionador aí colocou aqui no perfil da Steam dele que ele utilizou essas 10 skins, esses 10 floats aqui que foi um contrato 100% certo pra gerar um M4-1S Knight. Isso porque quando você coloca uma mesma skin aqui pra fazer um contrato de troca e a chance é apenas uma do outro lado, né? Você tem um contrato 100%. Então basicamente o que esse chinês acaba de fazer foi comprar essas CZs, todas com esses floats muito baixos, vários zeros depois do ponto. E bom, basicamente outras pessoas podem comprar outras dessas CZs e tentar craftar outras M4-1S Knights, né? E basicamente não acabou. Outras pessoas podem continuar tentando essa missão junto com o Sparkles de craftar a Dragon Lore top 1 do mundo. E olha, eu acredito que o Sparkles tá cozinhando ainda mais contratos de troca. Se você pega aqui no CS Float e busca P90 Cold-Blooded, que é uma das skins healers, né? Pra contratos com float baixos que o Sparkles usa. Ele tem, mano, dezenas dessa P90 registradas aqui no inventário dele, tá? No inventário do Sparkles, esse gatinho cinza aí, mano. Vocês tão vendo? Até agora a gente só viu o P90 Cold-Blooded com 4 zeros depois do ponto. Então é provável que mais uma tentativa desse maníaco do Sparkles de criar a Dragon Lore top 1 esteja vindo no futuro. E eu tava até tentando descobrir aqui no inventário dele, né? Pelo menos, sei lá, tentando ver algo, mas ele não tem muitas skins que ele vai usar pros vídeos e tal fora de História de Units. Então basicamente tudo que ele vai usar pra vídeo no futuro, pra contratos de troca, ele vai deixando dentro de História de Units. E fica muito difícil de saber o que que é o que, tá ligado? Basicamente você só consegue saber aqui a quantidade e o que que tá escrito ali no título, né? Mas ó, basicamente essa História de Units eu já tinha visto no passado, que chama Low Float Pillars. São aquelas skins que a gente falou, que são as skins fillers, as skins pra preencher os contratos de troca, né? E com float muito baixo. Então pensando assim, se o Sparkles quiser aterrorizar o cachorro 337 novamente e tentar criar uma nova Dragon Lore top 1 do mundo, o que que ele teria que fazer e qual que seria a porcentagem de chance dele conseguir criar uma com float menor do que esse? Bom, basicamente ele vai usar um monte dessas P90 Cold-Blooded. Ele pode usar essa P90 ou outras skins diferentes, né? Que são aí skins fillers. E bom, se ele conseguisse comprar essa nova M4-1S Knight desse colecionador chinês, ele poderia tentar um contrato como esse aqui, por exemplo, tá? Com uma M4-1S Knight só e nove skins fillers, essa P90 ou outra, para um potencial resultado aí de 10% apenas de dropar uma Dragon Lore. O Sparkles tem que ser maluco pra fazer um contrato desse. Então a minha teoria é que ele vai esperar um pouco mais pra tentar de novo fazer outra dessa daqui. Quando ele conseguir pelo menos umas 3 M4-1S Knights pra ter uma chance um pouco mais alta da Dragon Lore vir, né? Agora, deixando essa batalha um pouco de lado, o Sparkles potencialmente nunca vai criar essa nova Dragon Lore. Ele não tiver muitas chances com porcentagens altas, tá? Eu penso que se ele fizer mais um ou dois contratos ali com 30%, talvez acabou pra ele. E ao mesmo tempo, ele tá focado em vários outros planos no canal dele, né? Ele tá tentando craftar a K661. Há muito tempo ele tenta dropar outra Dragon Lore souvenir. Mas assim, ele mostrou num vídeo recente que ele tem um M4-1S Knight com float muito baixo ali. Tem quatro zeros depois do ponto já. Então, possivelmente, ele compre uma segunda ou uma terceira no futuro pra tentar, igual eu falei, né? Com 30% de chance, seria mais provável de dar certo. Essa batalha não vai acabar tão cedo. Então, vamos acompanhar o que vai acontecer nos próximos capítulos aí dessa guerra das skins top 1 do mundo. A gente se vê na próxima. Um abraço. Falou! Falou!